A equação do calor depende, sim, destas variáveis, do calor específico, densidade de massa. Ela é escrita desta forma, a parcial da temperatura com relação ao tempo é menos a parcial do fluxo de calor com relação a X mais QX de T. Tá certo? Então, nós observamos o seguinte, que o fluxo ΦX de T, eu sempre vou assumir que ele vem da esquerda para a direita, o ΦX de T positivo. Então, se eu tenho do lado direito da barra mais quente e do lado esquerdo mais frio, como o calor vem do mais quente para o mais frio, o Φ fica negativo. Tá? Mas se o Φ está negativo, o Dux já é positivo, da esquerda para a direita, a temperatura cresce. Então, por isso o sinal negativo. Ok. E a mesma coisa se eu troco, né? Põe mais quente e mais frio, o Φ fica positivo e a temperatura, a variação da temperatura de UDX negativa. Bom, e com isso nós vamos então simplificar esta equação do calor, esta seria a equação geral do calor, porque nós temos primeiro aqui um problema. Nós não conhecemos a função temperatura nem o ΦX de T, o fluxo do calor. Então, tem incógnitas demais, né? Então, simplificando, usando a equação de Fourier para justamente linkar o ΦX de T com a variação da temperatura, eu simplifico da seguinte forma. eu vou assumir que CX, o calor específico, a densidade e o KX de T, que é a condutividade térmica, são constantes. E que o QX de T é igual a zero. Então, de fato, isto, isto é constante. Aqui eu uso a equação de Fourier. Notem que se este K não é constante, eu tenho uma regra do produto aqui. Mas como é constante, facilita, vem para fora da integral. Então, eu tenho aqui DU, DT, passo Cρ dividindo, tá? E o K veio para fora do DDX. Então, eu tenho esta constante aqui e fica a derivada segunda D2U, DX2. Tá? Então, esta é a equação com a qual nós trabalharemos. Tá certo? É a DU, DT igual a K. Esse K, que é esse aglomerado de constantes, eu chamo de difusividade térmica. E a derivada parcial de U, segunda derivada parcial de U com relação a X. Agora, vejam, lá nas equações ordinárias, eu tinha que colocar condições iniciais de acordo com a ordem da equação. Se a ordem era 2, duas condições iniciais. 3, três condições iniciais. Então, aqui acontece a mesma coisa. Eu tenho uma derivada em T e duas derivadas em X. Então, eu preciso colocar condições para poder tratar o problema. Como eu tenho uma derivada em T, eu coloco uma condição inicial que é no tempo zero. Eu quero uma condição em T. No tempo zero, qual é a temperatura na barra? É a temperatura inicial no tempo zero. U de X zero será uma função que depende de X. Em cada ponto da barra, eu sei qual é a temperatura no tempo zero. Então, isso é uma condição inicial. Já para tratar as condições na variável espacial, no X, eu coloco as condições de fronteira. As condições de fronteira são condições que eu coloco nos extremos da barra. U de zero T, U de LT. Ou seja, eu gostaria de saber, em todo o tempo T, qual é a temperatura no extremo da barra. Está certo? Então, eu posso chamar essa temperatura no extremo da barra G1 de T e G2 de T para o L de T no outro extremo. Essas condições chamam-se condições de fronteira, porque estão nos extremos, né? São na fronteira do problema. São chamadas condições de Dirichlet. Quem estuda posteriormente pode ver isso. Na realidade, nós aqui também vamos simplificar, vamos considerar constantes estas temperaturas no extremo da barra, não variando com T, mas constantes. E depois se prova que se eu tenho aqui as duas constantes, eu consigo reduzir o problema a considerar a temperatura zero e zero aqui. Ou seja, para resolver com temperatura constante, existe uma redução que eu faço e posso considerar zero e zero. Então, ótimo. Os nossos problemas nós vamos considerar zero e zero aqui. Está certo? Ok. E outro tipo de condição, conhecido como a condição de Neumann, está ligado realmente ao fluxo do calor, vindo aqui da equação de Fourier. Está certo? É uma condição que diz que o X, né? Esta... O X... O que que acontece com o Φ? É... O X de zero na posição zero e na posição L. Tem fluxo de calor nas extremidades da barra? Se tem, para cada tempo T, eu quero medir isso. Novamente, nós vamos considerar o problema, quando considerarmos isso, de fluxo do calor, quando não há fluxo de calor pelas extremidades da barra. Então, é zero e zero. São condições que a gente chama de condições homogêneas, né? Condições com zero. Por quê? Porque os outros problemas são mais difíceis, obviamente. Né? Sim. Você está considerando, então, um dimensional como se fosse uma linha? Isso. Então, a... O fluxo... Nessa direção apenas. As áreas das seções... São desprezíveis. Não, não é bem zero. A gente diz que é uma área muito pequena, desprezível. Não é que é zero. Ela é muito pequena, mas não zero. Senão, realmente, eu zero tudo. Né? Então, ela é simplesmente uma área pequena e mais. Mas, eu ponho, para não ter a temperatura variando na seção transversal, eu já ponho como hipótese que na seção transversal a temperatura é constante. Então, realmente, para ver a variação da temperatura, ficou reduzido a uma dimensão. Isso porque eu estou simplificando ao máximo o problema. O problema existe em dimensão 2, dimensão 3, né? Enfim, você poderia generalizar. Mas, para quem está vendo pela primeira vez, nós vamos pôr todas as condições mais simples possíveis. Então, isso que eu descrevi para vocês, justamente, é a parte física do problema. Agora que nós temos a equação, vamos começar com a equação do fluxo do calor, da variação da temperatura ao longo da barra, com as condições de fronteira de Richelieu. Que são estas condições, mas que eu vou simplificar para o caso constante. E apresentar o método de separação de variáveis. Que esse método que eu disse que é tão antigo na matemática, mas é um método muito bonito. É bem sistemático, bem adequado para uma disciplina de cálculo. Então, nós temos a equação, que eu vou reescrever. UT igual a KUXX, a equação do calor. Temos as condições de fronteira, que são essas de Dirichlet e a condição inicial. Então, eu tenho que U de X0... U de LT igual a zero. As condições de fronteira nas extremidades da barra. E eu tenho a temperatura inicial, que será dado por uma função F de X. Então, esse X está entre zero e L. Ok? Muito bem. Então, agora, qual que é a ideia para resolver este problema? Notem, eu busco uma solução, uma função de duas variáveis como solução. Então, eu faço a suposição de que esta função pode ser escrita. Então, eu vou supor que U de XT pode ser escrita como X de X, T de T. Eu posso separar as variáveis como um produto. Pensem em uma função como uma função de duas variáveis. Se eu tenho uma função do tipo seno de X, T, eu não consigo separar as variáveis. Mas se eu tenho uma função seno de X, cosseno de T, ótimo, é uma função de duas variáveis, mas estão separadas em forma de produto. Então, é exatamente isso que eu gostaria de supor neste método de separação de variáveis. Supor que elas podem ser separadas de fato. Bom, se esta é a minha candidata à solução, sempre a regra de ouro nesta disciplina é deriva e substitui dentro da equação. Então, é isso que eu vou fazer. Eu vou derivar e substituir dentro da equação. Então, quem é U de X? U de X, como as variáveis estão separadas, eu derivo com relação a X uma vez. Então, U de X, que é uma função de X e T, é igual a X' de X, T de T. U de X, X. Novamente, eu trato a função de T como constante. X, duas linhas de X, T de T. E depois, eu preciso do U de T. Então, U de T, também função de X e T, é igual a X de X. Agora, eu trato a função que depende de X como constante, T' de T. E agora, nós substituímos dentro da equação essas derivadas. Então, quando eu substituo dentro da equação, eu tenho X de X, T' de T, igual a K, X' de X, T de T. Deixa eu só fazer uma observação. Como nós estamos procurando esta função, U de X, T, se eu olho para a função U de X, T igual a zero, satisfaz a equação? Satisfaz. Derivar zero com relação a T, zero do lado de cá, satisfaz as condições de contorno, porque a função é zero, então, em qualquer ponto é zero, mas jamais satisfaria a condição inicial, a não ser no caso que a temperatura inicial fosse zero. E aí, de fato, tudo é zero, não tem fluxo de calor, não tem nada. Temperatura zero, etc. Então, não tem nada. Mas não é esse o problema em geral. O problema é justamente, nós temos ao longo da barra uma temperatura inicial. Então, a solução zero nunca nos interessa neste problema. Tá bom? Então, vamos lá. Está aqui, substituímos as derivadas dentro da equação. E agora, eu faço o seguinte, eu escrevo do lado esquerdo e do lado direito as funções de X e a função de T. Tá? T de T. E agora eu faço a seguinte pergunta, notem que eu tenho uma igualdade. eu estou dizendo que uma função que depende de X é igual a uma função que depende de T. Para todo X e para todo T. Como que isso é possível? Eu tive um palpite, alguém deu um palpite, ah, mas e se for, por exemplo, o seno de X não é igual a seno de T? Bom, se o X for igual a T, sim. Mas está variando. O X pode ser uma coisa, T pode ser outra, não tem, não é igual. Então, como que uma função de X, variando o X à vontade, pode ser igual a uma função de T, variando o T à vontade? O que elas têm que ser? Elas têm que ser constantes. É o único jeito. Para que esta igualdade seja verdadeira, eu tenho que dizer que esta função do lado esquerdo, que depende só de X, e esta do lado direito, que depende só de T, precisa ser uma constante. Então, muito bem. Então, eu digo, este é o todo o... Uá, da questão. Está certo? É a ideia genial. Então, muito bom. Tem que ser uma constante. Para seguir o desenvolvimento da teoria no livro, tanto faz eu chamar de lambda, mas o livro escolhe menos lambda. É usual se fazer isso, mas não seria necessário. Poderíamos desenvolver toda a teoria para lambda. Só para vocês terem as notas para conferir. E é lógico que aí os casos mudariam. Todos os que eu vou fazer agora para estudar este problema. Mas a ideia é a mesma. Então, muito bem. Isto só vai poder ser verdade para todo X e para todo T, se for uma constante. Então, daqui, observem que eu tenho dois problemas. O X' de X mais lambda X' de X. Quando eu olho para isto igual a menos lambda. Então, eu tenho que isso é igual a zero. Agora, eu olho para esta igualdade daqui. Eu tenho uma outra equação, T' de T mais lambda K T de T igual a zero. Ok? As duas equações. Ou seja, esta equação parcial se transformou em duas equações ordinárias. que depende de uma só variável, cada uma delas. Está certo? Bom, mas eu ainda tenho esta condição de contorno. Que é U de zero T, U de L e T. Bom, mas eu sei que U de X T é X de X T de T. Então, é só substituir aqui U de zero T, U de L e T. Então, quando eu faço isso, eu tenho, vou fazer aqui, U de zero T é X de zero T de T. E eu quero que esse U de zero T seja zero. Bom, um produto, um produto é zero se um dos fatores é zero. Aqui eu tenho uma escolha. Se o T de T for zero, o que acontece com a minha solução? Eu tenho uma solução zero. Interessa a solução zero? Nós acabamos de ver que a solução não interessa a solução zero. Porque não resolve o problema geral. Então, o T de T não pode ser zero. Como esse T de T tem que ser diferente de zero, isso implica que o X de zero é zero. Então, aquela condição de contorno se torna esta, X de zero igual a zero. O U de L e T, pela mesma razão, é X de L, T de T, igual a zero. O T de T não pode ser zero, nós já vimos, o que implica que o X de L é igual a zero. Agora, a condição inicial, é uma condição que não é homogênea, eu deixo para o final do problema. Então, vejam, o problema, de uma certa forma, mais completinho, é o problema X, em X, com as suas duas condições de contorno. Então, é esse que eu vou resolver. Bom, e para resolver esse problema, eu preciso, eu vou resolver esta equação, eu preciso considerar os lâmbidas. Então, eu vou resolver esse problema com o X de zero igual a X de L igual a zero. É isso que eu quero resolver. Para isso, nós vamos considerar os casos onde lâmbida pode ser zero, lâmbida pode ser negativo e lâmbida pode ser positivo. E estudar essas possibilidades para resolver este problema. Então, vamos lá. Caso 1. Lâmbida igual a zero. Aí, nós temos uma equação absolutamente trivial. X, duas linhas de X é igual a zero. Implica que, se eu derivo uma vez, eu encontro uma constante. E se eu derivo... Desculpa, se eu integro uma vez. Se eu integro outra vez, eu encontro CX mais D. Pronto. Resolvi a equação. Agora, eu substituo as condições de contorno que são X de zero que eu sei que é zero. Eu substituo aqui dentro da equação. Eu obtenho C vezes zero mais D que é igual a D. Conclusão, com essa condição eu obtive isto implica D tem que ser zero. Muito bem. Então, eu já sei que esse D é zero. Então, é o zero. Substituo a segunda condição de contorno. X de L é igual a zero. Bom, isto já sei que é zero. Então, nós temos C vezes L tem que ser zero. Novamente, um produto igual a zero. Se o produto é igual a zero, o L pode ser zero? Quem é o L neste problema físico? Exatamente. É o comprimento da barra. Então, não é zero. Então, quem tem que ser zero é o C. Então, como L é diferente de zero, isso implica que C tem que ser zero. Conclusão. Encontramos o X de X igual a zero. Aí, eu volto aqui. se o X de X é igual a zero, quem que é zero? U. Interessa U de X ter igual a zero? Não. Então, o que que nós provamos com isso? Que o caso para este problema onde L é igual a zero não produz solução que interessa. Tá? Então, vamos escrever isto. Então, nós temos que X de X é identicamente zero, não interessa. Tá? Não interessa justamente por isso, porque produz U de X ter igual a zero. caso 2. Caso 2 é lambda negativo. Bom, lambda negativo, um número negativo pode ser expresso como menos um alfa ao quadrado. Muito bem. Então, eu tenho a equação X duas linhas menos alfa ao quadrado X de X tudo é de X, né? Eu fico omitindo, mas sabemos que é uma função de X igual a zero. Estas equações nós resolvemos na terceira semana de aula equação característica R igual a mais ou menos alfa. Portanto, a solução seria um vamos escrever assim, D1 e alfa X mais D2 e menos alfa X. Agora, toda vez que nós temos como solução exponenciais, né, onde eu tenho alfa e menos alfa, eu posso escrever esta mesma solução como o cosseno hiperbólico de alfa X mais o seno hiperbólico de alfa X. Isso foi um dos problemas das listas no início da disciplina. Que isto é equivalente a isto. Por quê? Porque o cosseno hiperbólico é cosseno hiperbólico de alfa X é a soma de duas exponenciais e o seno hiperbólico é a diferença. Nós já vimos isso também. Tanto é que o cosseno hiperbólico nunca zera. Nunca é zero. Porque é a soma de duas exponenciais e este só zera no zero. Porque aí eu tenho um menos um. Está certo? São propriedades do cosseno e do seno. E, obviamente, se eu tenho C1 vezes esse mais C2 vezes esse então C1 cosseno hiperbólico de alfa X mais C2 seno hiperbólico de alfa X como o cosseno hiperbólico é elevado a alfa X elevado a menos alfa X sobre 2 mais elevado a alfa X menos basta agrupar os termos semelhantes e eu tenho C1 mais C2 sobre 2 que multiplica elevado a alfa X mais C1 menos C2 sobre 2 elevado a menos alfa X ou seja este é o D1 este é o D2 então é a mesma solução tá certo só que nós vamos trabalhar com esta solução X de X que ela é mais podemos substituir os dados de contorno facilmente aí então substituindo o X de 0 olhem o que que acontece no X de 0 eu tenho quem como o que que eu preciso analisar o cosseno hiperbólico do 0 e o seno hiperbólico do 0 então X de 0 que eu sei que é 0 é o meu dado minha condição de contorno é C1 cosseno hiperbólico do 0 mais C2 seno hiperbólico do 0 seno hiperbólico do 0 nós já vimos que é 0 cosseno hiperbólico no 0 é 1 mais 1 dividido por 2 1 então o resultado aqui é C1 conclusão C1 é igual a 0 então eu já sei que o C1 é 0 X de L é igual a 0 como o C1 é igual a 0 eu já posso eu sei que isso daqui é 0 então eu fico com C2 seno hiperbólico de alfa L agora o seno hiperbólico pode ser 0 quando quando este valor for 0 agora a minha pergunta para vocês o alfa L pode ser 0 L pode ser 0 não então o alfa teria que ser 0 mas eu estou no caso onde λ é estritamente negativo então o alfa não pode ser 0 ok então eu tenho que o alfa não pode ser 0 o L não pode ser 0 e portanto seno hiperbólico não pode ser 0 quem que tem que ser 0 o C2 o que implica que C2 tem que ser 0 novamente isso produz a solução x de x identicamente 0 não interessa a gente podia quase perder a esperança este método não vai gerar a solução porque o λ igual a 0 não deu mas um matemático é sempre persistente então λ positivo λ igual a alfa ao quadrado substitui na equação x igual a 0 nós temos a equação característica que produz raízes complexas mais ou menos alfa i e aí a solução é C1 cosseno de alfa x mais C2 seno de alfa x imaginário puro então não tem o termo exponencial está aí a nossa solução substituo as condições de contorno então quando eu substituo x de 0 eu obtenho C1 cosseno de 0 mais C2 seno de 0 eu sei que isso precisa ser 0 cosseno de 0 é 1 o seno de 0 é 0 portanto isto é C1 então eu chego à conclusão que o C1 precisa ser 0 né C1 é 0 x de L agora eu já sei que o C1 é 0 parece que não vai dar em nada né o C1 é 0 então sobrou só o C2 seno de alfa x então C2 seno de alfa L precisa ser 0 bom o seno é 0 no 0 mas nós já vimos que o alfa L não pode ser 0 só que felizmente o seno se anula em outros valores que valores são esses os múltiplos de pi então isto daqui pode ser 0 se alfa L for igual a N pi N igual a 1 2 3 etc na realidade mais ou menos 1 mais ou menos 2 mas como o seno é ímpar uma função ímpar eu sempre vou poder colocar o menos para dentro da constante arbitrária então não vou me preocupar com os negativos mas o certo seria de fato mais ou menos né ok mas não 0 não 0 N igual a 0 não porque eu estou no caso alfa lambda estritamente positivo então vejam eu procurava uma solução e o que que eu encontrei que toda vez que o alfa L for igual a N pi ou seja alfa igual a N pi sobre L eu tenho solução então ao invés de encontrar uma solução eu encontro uma família de soluções X N de X igual a CN seno de alfa X só que o alfa são esses infinitos valores N pi sobre L tá e aqui onde que eu digo que mais ou menos 1 tanto faz porque se eu coloco N igual a 1 ou N igual a menos 1 é a mesma solução porque o menos é absorvido pela constante arbitrária ok então encontramos soluções para a primeira parte só no caso em que lambda é igual a alfa ao quadrado ou seja N ao quadrado pi ao quadrado L ao quadrado então agora quando eu passo para o segundo problema eu já não considero o caso lambda igual a 0 porque eu já vi que não dá solução aqui nem considero o caso lambda negativo porque não deu solução aqui nem sequer considero o caso lambda positivo para qualquer número positivo não eu só considero o caso lambda igual a estes valores para a segunda equação porque são os únicos valores que produziram solução então esta equação agora passa a ser uma equação que eu vou reescrever assim e esse lambda passa a ser N ao quadrado pi ao quadrado L ao quadrado esta é a equação que eu vou estudar agora e essa é fácil de resolver porque é uma equação de primeira ordem então sendo uma equação de primeira ordem foi a equação que nós vimos no primeiro dia de aula então todo mundo tem obrigação de saber né qual que é a solução desta equação y' mais k y de t igual a zero quem que é a solução desta equação que função tem a propriedade que a sua derivada é menos k vezes ela própria a exponencial então eu escrevo de cara se eu tenho esta TN' mais N ao quadrado pi ao quadrado isso tudo é um número L ao quadrado TN de T a solução é automática TN de T é igual posso chamar de uma constante BN elevado a menos este número T N ao quadrado pi ao quadrado K L ao quadrado T encontrei outra família de soluções bom então as minhas soluções eu procurava uma encontrei uma família infinita que são os N de X T que é o X N de X TN de T que são justamente o produto destas duas e aí eu faço a superposição de soluções para encontrar o que o paralelo seria a solução geral né então eu somo todas estas soluções somatório de N igual a 1 até infinito de quem de CN vezes BN eu chamo simplesmente de AN AN seno de NPX sobre L vezes E elevado a menos N ao quadrado pi ao quadrado K L ao quadrado T estas são as soluções desculpa a solução do problema que resolve a equação diferencial e resolve as condições de contorno o que que está faltando ainda isso a condição inicial porque estas constantes que na realidade é o é o produto de CN pelo BN isso é o AN né eu simplesmente juntei numa constante não está determinado e agora quando eu coloco a condição inicial fica na cara quem é quem são estes AN o de X0 é o F de X e por outro lado quando eu substituo T igual a 0 neste somatório o que que acontece com o exponencial vira 1 então isto é igual ao somatório de AN seno de NPX sobre N o que que isto lembra ou seja eu estou dizendo que F de X eu gostaria que fosse igual a isso isto daqui está lembrando quem então suponha que eu tenho uma F de X qualquer é a temperatura inicial ao longo da barra está certo isto não lembra a série de Fourier os coeficientes de Fourier só que Fourier está definido para uma função que não é periódica não está então o que que eu faço com esta função uma extensão para o ímpar eu quero que só apareça senos então eu faço uma extensão ímpar da função periódica de período 2L porque aí eu posso fisicamente não atrapalha o meu problema porque eu só estou interessado no pedaço 0L então a extensão e aí se estende periodicamente esta função então esta F extensão ímpar bom e se é F extensão ímpar o que que eu posso fazer calcular os coeficientes quem é esse coeficiente de Fourier para essa função nós sabemos que o coeficiente de Fourier dos senos nós temos a fórmula é só substituir para a extensão ímpar não para f porque a extensão ímpar é que é periódica tem período 2L então eu sei que o AN é igual a 1 sobre L integral de menos L a L f extensão ímpar de x é seno de npx sobre L agora função dx esse é o coeficiente ímpar com ímpar produz par então este coeficiente na realidade é duas vezes a integral de 0 a L f extensão ímpar quem que é f extensão ímpar de 0 a L f extensão ímpar está definido em toda reta mas de 0 a L é o próprio f de x então isto daqui de 0 a L é o f de x tá seno então aqui é do 0 até o L seno de npx sobre L dx então eu resolvi o problema dizendo a solução é esta daqui e os a N são os coeficientes de Fourier tá então aí olha como junta tudo né nós temos a solução certa do do problema bom nós continuaremos com este método estudando as condições de Neumann na próxima aula e a equação da onda obrigada gente e p com o o o o o o o A CIDADE NO BRASIL